Tudo que eu fazer aqui no Minecraft eu ganho Aí, que nem acabei de fazer essa maçã dourada Será que eu vou ganhar ela? Bom, e acabou de cair uma maçã do céu Mas vai ser diferente esse daqui Estamos no mundo de Naruto, então vai ter construções de Naruto Aí, tá feito o meu Sharingan Será que esse daqui ficou parecido com o Sharingan? Bom, se eu receber o Sharingan é porque tá Uh, recebeu o Sharingan E com os itens que a gente receber, vamos tirar um mega PVP Então, bom, assiste o vídeo até o final E veja quem ganhou na disputa de construção e no PVP Bom, rapaziada, tudo que desenhar a gente ganha aqui na nova Naruto Jedi Vocês estão prontos? Bora! Já não começa me batendo não Bom, só pra falar, vai ser de duplas, beleza? Vai ter aqui o time vermelho e o time azul E pra definir essa dupla, a gente vai tirar PVP Pra ver a ordem de ir lá pegar aqui no ejetor Porque, mano, PVP, né, vai fazer um vídeo de desenho Então, né, tem que bater um PVP Não pode ser só desenho criativo Vamos bater um PVP, então? Bora, então Então vai, tá todo mundo pronto? Bora Vai, um, dois, três Tá valendo o PVP Bom, vamos ver quem vai ser o esperto aqui Oi, esse, essa kunai aí, Lanho Ó, que? Nice, falou, Bryne O Bryne veio de primeira só pra ir de base Falou, Bryne Tá, um já foi Dá kunai, Bryne Dá kunai Dá kunai, dá kunau Ah, vocês estão sem kunai, mano? Ai, ai, ai Beleza? Vem, veneno Nossa Nossa, veneno, curto de vida Falou, veneno Nossa Falta só o Lion Vem É, Lion Ah, o Lion pegou o modo também? Lógico Ligeiro Nossa, mas já pegou o combo Meu Meu amigo Então Então Lion Então Nossa, quanto você tem Quanto você tem de vida? Infinito Porque o pai é o deus do Tsutsuki Nossa senhora Ah, tá Nossa, é o deus de ser combado, né, Lion? Meu amigo E vai tomando Quanto de vida, Lion? Meu Deus Eu? 100% Mentira, mano Motivado Mano, eu vou perder, velho Tu tem muita vida, mano E eu tô batendo bem mais Olha isso Que isso? Ah, mano, que clã é isso aí? Não, eu tô com nada Mano, mentira Eu perdi Lion, quantos de vida você ficou? Caraca Ô, Lion, quantos de vida você ficou? Sem meme? 11 Mano, seu clã é quanto de vida? Sei lá, mano Eu coloco o Mark 84 Ah, meu, tem 60 Olha aqui Lion vai primeiro Eu segundo Veneno em terceiro E o Brine por último Então vai lá Então Toma Azul Azul o quê, mano? E Vermelho Azul Ai, eu e Lion Todo mundo já sabe o time, né? Eu e Lion no mesmo time, mano Bom Eu e Lion Versus Veneno E Brine Então tudo que vocês desenhar Aqui na nova Naruto Jedi Vocês ganham Pra enfrentar a minha dupla, né? Então, bom Mas todo mundo sabe Que eu vou ganhar Tanto no desenho Quanto no PVP, velho É verdade, Lion? Vai, sim Ah, vai, vai Confia, confia Bom Felizmente agora é a hora De nos dividirmos Felizmente não, né? Felizmente Porque eu não quero ficar perto De perdendo isso Vamos, Lion Aí, Lion Nessa Adam aqui Tem vários e vários Deuses diferentes O que você acha De a gente fazer O Deus Hokage Deus Shinobi Hokage Mano, achei uma boa Mas, ô, nada melhor Do que a música Do Toy Story, né? Mano, não tô ouvindo Amigo, estou aqui Tá, eu não sei Por que você falou isso Mas, enfim, mano Vamos colocar o Deus Meu Nossa Belo Deus Hokage, mano Tá, eu já sei Como a gente pode fazer isso É, vamos fazer Um Deus Otsutsuki Normal Só que com a cor Dele Com a cor do Deus Hokage E a gente coloca Um chapéuzinho de Hokage Pode ser? Pode, mano Nossa, mas aí não é modo Aqui, ó Entra no modo Mas se liga, ó Nossa É, eu vou ficar assim Calma aí Nossa Calma Quer que eu fique assim? Eu não tô conseguindo Virar Deus Otsutsuki, mano Aí, virei Deus Otsutsuki Bom, a gente faz Um Deus Otsutsuki normal E, bom Fala Só que na cor dourada Pode ser? Peraí Então Olha aqui, ó Meu Deus do céu Beleza Pra construir isso aqui Vai ser muito difícil Ou você prefere fazer O O slogan dele Não, vamos fazer O Deus Otsutsuki Mesmo só que dourado Traz minha amaraninha Pode ser? Olha pra minha Pode falar, Lore É, não Pô, é isso que eu falei, né, mano Mas, enfim Bom, Lion Você consegue fazer um favor? Vai lá no chat 3, 2, 1 E valendo Calma aí Vai 3, 2, 1 Valendo Tá contando o relógio Lion A gente tem 7 minutos, então Pra fazer o Deus Akatsuki Beleza? Akatsuki? Não Akatsuki não, né, mano Pô, o Deus Shinobi É, Hokage Deus Hokage É, Deus Hokage Bom Eu já sei como vou fazer Eu faço o Deus Hokage E você faz o Maçã do Cap E outro recurso? 1, 2, 3 Maçã? Como assim, maçã? Pô, é tudo que a gente construir E a gente ganha, cara Então a gente pode fazer o que quiser Oh, really? Beleza Vou fazer por 10 aqui Aí, bom Vamos ver como ele é Nossa, mas ele tem um joelho 1, 2, 3, 4 7, 4, 9, 10 Beleza Passo por 10 E depois eu faço os joelhos Mano Cara, se tivesse fio Eu faria muito por fio isso daqui Mas eu não vou fazer por fio não Beleza Ele é douradinho assim Eu vou fazer Mano, eu vou fazer estilo pixel art mesmo Tá ligado? Porque como é muito difícil Eu vou fazer estilo pixel art E já passou um minuto Ou seja, tem 6, mano Tá Beleza Assim Bom Esse tamanho aqui tá ótimo As pernas? Não Vamos subir mais 2 1, 2 Pronto Fiz as pernas Vamos ver se ele tem alguma coisinha Deixa eu ver se o Deus Okage tem alguma coisinha Olha aqui, olha aqui Ah Tá, ele tem um negócio vermelho Putz Ele tem um negócio vermelho aqui Que separa E aqui vai ser tipo assim Pô lá, a gente tem que ver se vai dar sorte, mano Eu tenho que ver se vai dar Se vai dar tempo de terminar, tá ligado? Relaxo Aqui já é o começo assim do bagulho do Deus Okage Tá Um bagulho de Mine Tem quantos negócios? Eu vou ter que contar pixel 1, 2, 3, 4, 5 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Meu Deus, vai 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Ai 9, 10, 11, 12, 13, 14 GG Tá, altura Meu Deus, ele vai ficar muito gigante Vou fazer só 12, mano Vai ficar muito gigante, cara Assim Meu Deus Lion, você tá conseguindo fazer aí as maçãs? O que você tá fazendo, Lion? Tô fazendo a maçã, mano Tá fazendo a maçã mesmo? Yes Beleza, eu vou fazer por 10 Cara, eu acho que eu subi até demais Ai Meu Deus Pô, faz só uma? Ou tu quer que faz? Não, aí você coloca em cima 64 Ok Entendeu? Pô, o pai é gênio, né, mano? O pai é gênio Beleza E o pior Que o Deus Okage tem tanquinho, mano Então O Deus Okage é shapeado, mano Não, mano O Deus Okage é shapeado, velho Tá, faz assim Eu tô com muito medo de eu não conseguir fazer o chapéuzinho de Okage, velho Pera Aí, galera, tá passando um avião agora, né? Porque, pô, eu moro em São Paulo Então passa muito avião O helicóptero passa tudo Então se tiver o barulho, me perdoe Tá, faz assim Miam Ah, agora como eu vou fazer o rosto? Beleza, lá Eu passo 3 minutos A gente tem 3 minutos pra fazer Ah, eu achei que tá falando Passou 3 minutos Acabou, eu ia falar Pô, mano Aí você tá 6, 7, 7, 8 Tá Ele vai ter o chapéuzinho de Okage, né, mano? Tá Depois eu vou pedir pra você colocar o chapéuzinho de Okage Só pra eu ver, lá, ó Beleza Fazer assim Que bonitinha a maçã, velho Que coisa fofa Tá Vou fazer a boca dele vai ser meio que branca Tira o nome Ô, Crazy Vem ver essa maçã Calma aí, maninho Eu tô muito ocupado Dois Eu acho que o nosso Se param Não vai dar tempo, mano Vai sim Relaxa Tá O olho Eu vou tentar fazer o olho assim, ó Fica o do Homem-Aranha, tá ligado? Mano, tá muito feio O nosso Deus Okage Ah, mano O importante é nós fazer Tá muito feio O nosso Deus Okage, mano Tá muito feio, Léo Tá muito feio, Léo Tá muito feio, Léo Nossa, tá muito feio, cara Beleza Beleza Dois minutos, Lion Mano, isso daqui vira um Biddyo Battle, né, mano Pô Se você conseguir terminar Suas maçã Faz o... Você me ajuda aqui a fazer Os braços dele Já terminei aqui, aqui, ó Então me ajuda a fazer os braços Eu só fiz um 6 feio, tá Tá Me ajuda a fazer uns braços, mano Faz os braços aqui do Deus Okage, por favor Uhum Tá Eu vou ter que colocar o chapéu Okage Peraí Ok Ok Ok, vamos colocar Meu Deus do céu Não consigo Beleza Tag Nossa, mas o chapéuzinho aqui Assim Assim Puxa Vermelho Deixa eu ver se é vermelho Então, puxa branco Calma Aí Branco Lion Falta pouco tempo Beleza Tá Eu tentei fazer o chapéu do Okage, cara Eu tentei fazer o chapéu do Okage Meu Deus Esse daqui vai ser o chapéu do Okage Ficou enorme esse chapéu do Okage Meu Deus Esse daqui é o chapéu mais feio Que eu já fiz na minha vida lá Calma 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 Que bagulho feio, velho Lion, socorro Tá E ainda tem uns negócios assim Aí eu puxo daqui, ó Pronto Melhorou? Minha E se eu fazer Assim, ó Mas como é que fica aqui, velho? Puts Vamos a lã Nossa, Lion O que você tá fazendo, velho? Meu Deus Eu acho que o Lion Não tá me ouvindo, galera Perdemos o contato Com o nosso cidadão Lion Voltei, voltei Oi, e aí, Lion? Olha os bração Olha os bração Não me assusta assim não, velho E aqui em cima é branco No final? É Tá, beleza Então Pô Olha a maçãzinha aqui, bonitinha Calma aí que eu já vejo, mano Que já, já Os caras, você sabia que os caras vão também avaliar o nosso desenho, né? Bom Que eles derem nota ruim, mano Falta segundos Já sabe, né? Nossa, mano Mas nosso desenho Ficou muito podre de ruim, velho Mano, o importante Eu tô fazendo, velho Tá Ficou muito podre 4 segundos, velho Tá Não vai ter muita coisa Acabou o tempo Acabou Acabou, acabou, acabou Ah, a maçã ficou bonitinha, mano Putz Você fez a dourada normal Se você fizesse com roxo Não Seria no cap Não, não Sabe por quê? Não, eu fiz a com cap É que eu tava procurando alguma coisa pra deixar brilhosa, tá ligado? Nossa, mas se você fizesse com roxo ia ser do cap Isso daqui vai contar como normal, mas tá bom Ah, a gente entra no acordo, então, mano Nossa, olha aqui Porque a maçã Sabe por quê? Nossa, o cara que tá muito feio Parece a fusão do do Flamingo com o olho Ai, vamos Lóculos amarelo, velho Vamos falar com os meninos sobre isso, velho Meu Deus do céu Aí, rapaziada Primeiramente, vem ver o nosso deusenho Nosso deusenho Cadê? Aqui, pode até ver Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu fiz o Deus no Kage O Lion me ajudou e o Lion fez 64 maçã dourada Era pra ser do cap, né? É, só que ele esqueceu que tinha que ser roxo aqui em volta É que assim, vamos entrar no consenso assim Tipo assim, se eu colocasse roxo, ia tirar a essência da maçã dourada do cap Não, é que a maçã do cap é roxa Só se eu tiver... Não, ela é amarela Lógico que não, ó Pega ela aqui na mão Porque a roxa é amarela Ela é amarela Ah, é o Brian? Calma Ela é um... Só lembra o mel, velho Tipo assim, se botar no mel É, pra mim é roxo Mas vai dos caras Pra vocês é roxo ou é tá certo essa maçã aí? Ah, pra mim tá errado, velho Acho que... É lógico que o Brian vai ter Não, eu não sei, velho Eu acho que a maçã dourada é normal isso daí, mano Acho que é todo meu termo Só que se fosse colocar, teria que colocar vidro Porque se eu colocasse maçã roxo Os caras falam Ué, que isso que maçã do cap é esse Eu já fiz no tudo que eu desenho Maçã do cap é roxo Oi Na minha opinião, eu devia fazer isso aqui, velho Devia explodir isso aqui Não, 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 não Calma, calma Primeiramente, dá nota pros desenhos Dá nota pros dois desenhos Ô, deixa eu ver, ó Esse daqui eu acho que ficou um sete, vai Valeu, veneno Um sete, vai Tá bom, tá bom E a maçã? A maçã? Uhum Como vocês queriam fazer uma maçã encantada Eu acho que ficou um cinco, velho Porque isso não parece ser encantado, não Sete e cinco Ao total temos onze pontos E você, Brian? Eu dou um cinco aqui Porque esse chapéu aqui tá parecendo o chapéu do Ash de Pokémon Onze, tá, quinze Quinze pontos E agora? Essa maçã deu uns três Tá, dezoito pontos ao total Eu e o Lion tem Então, ó Dezoito pontos Agora a gente vai lá ver o desenho deles, Lion Cadê o desenho de vocês? Ô, Crazy Vou nem te falar o que esse Brian fez aí, viu Meu Deus, cadê, velho? Vou nem te falar o que esse Brian fez Leva a gente pra ver, por favor, cara Cadê? Deixa eu dar um TP aqui, cara Calma aí Beleza Dá um TP aí, mim, Crazy Mano, vocês não terminaram? Não Tá, mas isso aqui era pra ser o que, mano? Isso aqui, ó, se liga Modo Deus da Katsuki Meu Deus, até travou meu mind Jesus Olha Deus da Katsuki E vocês só fizeram, tipo, um manto, tá ligado? Não, não, não Cadê? Aqui é a maçã, ó Nossa, a maçã Brian, isso é uma maçã Que é isso, Brian? Nossa, a maçã encantada e o nosso chukaju, ó Esse Brian tá me decepcionando, cara Não, isso daí não, não, não Isso daqui já pode quebrar isso daqui, mano Já pode quebrar isso daqui Esse Brian Não, não, sem meme, Brian Isso daí não vai nem contar isso daqui Não vai contar um chukujou aqui, mano Esse Brian tá me decepcionando, cara Não, isso daí não é nada, não Não, não, não Nessa maçã, mano, desculpa, mano Mas daí é tudo menos uma maçã Então eu dou menos 10 Nossa Menos 10, mano Eu dou menos 50 pra essa maçã, velho Posso mudar a minha nota que eu dei pra vocês? Vamos contar zero, vamos contar zero Boa, a notinha que eu dei pra vocês E a humildade, hein Mano, isso daqui é uma maçã, não é Veneno Gamer? Não, não É uma maçã, só que eu comi Precisa vir na metade Eu comi Tá E pra esse desenho aqui Eu entendi a intenção Ficou legal a Katsuki Então eu dou 5, mano Eu dou 3, mano Mas então tem que ajudar o meu também, pô Eu fiz pela intenção, tá ligado? Ao total, vocês acumularam 8 pontos E nós 18, mano No desenho a gente já ganhou, mas, mano Cara, eu vou ser generoso E vou dar 2 pontos aqui nessa maçã, cara Eu continuo no zero, mano Caraca Isso é tudo menos uma maçã Ficou muito feio, e outra Ficou muito feio, velho Sabe uma coisa que vocês falharam? Vocês não colocaram a quantidade Então vocês só vão ganhar uma maçã É, só vão ter uma maçã, cada um A gente vai ter 64 É, sim Então, ó, vem pra cá Vamos fazer a nossa arena aqui, ó E vocês vão ver a mágica acontecer, tá ligado? Então, tipo, vem aqui Todo mundo entra no survival E veja a mágica acontecer Aí, rapaziada Cada uma mágica aconteceu Deus Hokage ativado Bom, cadê? Nossa, vai até lagar meu Minecraft Ô, ô, Cris Nossa, é o seguinte, velho Eita É Mano, eu também ganhei uma Vocês querem ir na mão? Melhor na mão, né? Eu iria na mão Então vamos na mão Então vamos, então vai Na mão Três Dois Um Valendo Cadê? Hokage caça a Katsuki Hokage amassa a Katsuki Cadê? Pum Nossa, eu tô lutando contra quem? Comigo? Contra a mim Meu Deus Tá Esse aqui é quem, então? Tô eu Acho que é o Lion Nossa, que hoje é forte Eu sou forte? Você também é, mano Eu acho que nossos modos Nossa, eu tô perdendo muita vida já Jaca, nem sei se eu tô perdendo vida Minha vida cê Ô, meu Deus Eu tô perdendo vida Sai O veneno do meu maçã Sai, Aveneno Gamer Sai, Aveneno Gamer Foi combado, Aveneno Gamer Ô, tu não perde vida não, ô, Brian Perco muita vida, mano Não, o Brian, velho Tô vendo se eu tô perdendo vida Ô, nosso modo voa, Brian O nosso também Mano, eu acho que eu vou morrer, velho Mano, eu nem sei, velho Minha vida não Não vai, Chris, não vai Eu vou sim Mano, o seu modo tira muita vida, velho Ai, caraca Nossa Boa Não O meu ganhei Vamos, Lion O meu foi Mano, é que ele não para de correr Eu não sei se eu tô perdendo vida Se eu não tô Nossa, mas a vida não tá aparecendo ali no esquerdo Pra você A minha vida tá 28 fixo Ah, não Mas você tá vendo ali no HP, né, mano Vendo ali do lado Peraí, então Peraí Tá tudo cheio Nossa, então o Brian quase não te deu dano Bom, Brian Já que você está aí buscando Estamos dois contra um A gente vai revezar Meu Ah, ele reativou o modo Olá Lai, você foi desclassificado Lai Não, relaxa, mano Eu vou ir vocês Porque meu modo tá bugado Putz Me bate aqui, velho Não, é que a vida demora pra cair Nosso modo é muito forte, cara Não, deixa ele dar um tapa Deixa ele... Mais um Agora a vida tá descendo Nossa, Lai Mas tu reativou o modo Não pode Vai ter que ser eu e o Brian agora Não, pode ir Mas antes a minha vida não tava descendo mesmo É como se eu tivesse no GM Beleza, ele caiu Tá, eu acho que o Brian tá na vantagem Porque o Veneno me bateu muito, mano Você tem cap, mano Eu já comi mesmo Eu não tenho cap, não, mano É maçã dourada normal Não, mas você tá Uh, eu fiquei com pouquíssima vida, mano Olha aqui Lai, me dá um tapa, mano Cadê? Aqui, ó Tô aqui atrás de você Atrás de você Ah Ó É, com dois tapas eu morria Dois tapas eu morria Por que você senta de vida? Mano, eu juro pra tu A minha vida não tava descendo a batalha Pula, mano Foi começar Foi começar a descer Quando eu reativei o modo, mano Que triste, mano Bom Nós ganhamos tanto no desenho Tanto na batalha Mas, galera Vocês que estão assistindo o vídeo Comenta aí Qual desenho vocês acharam mais bonito E se querem continuação Porque, mano Porque, mano Isso aqui é muito da hora Muito divertido Mas, é isso Tamo junto Valeu, falou E até o próximo vídeo É nóis Então, vamos lá Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí